Leia, ouça e assista. De olho no social, a notícia em primeiro lugar. Hoje pela manhã, nossa equipe de reportagem esteve na Vila São Cotolengo, em Trindade, no lançamento da campanha Unidos pela Vila. Também esteve presente o prefeito do município de Trindade, Jânio D'Arrô, juntamente com toda a sua equipe, vistoriando obras já iniciadas, obras que ainda não teve o seu acabamento final e outras obras que também poderão iniciar, como parque, pista para Cooper e entre outras obras importantes aqui na Vila São Cotolengo. O prefeito também falou com a nossa equipe de reportagem, falando da importância do projeto dessa campanha Unidos pela Vila. É, através da nossa empresa, da Jânio D'Arrô, nós estamos contribuindo, mas a Jânio D'Arrô já é parceiro da Vila há muitos e muitos anos. Eu sou trindadense, nasci aqui, conheço bem a Vila, sei a seriedade que é a Vila, conheço muito bem como que a Vila, a Vila não tem, aqui não tem desvios, aqui não tem recurso mal aplicado, aqui os recursos são aplicados para atender as pessoas da melhor maneira, e não são só os internos. Muitas pessoas pensam que a Vila são só os internos. Não, são pessoas que vêm de todo o estado de Goiás. A Vila tem um complexo hospitalar, com cirurgias, com internações de reabilitação, um hospital muito bom, que ele é regulado pelo estado, então recebe paciência de todo o estado de Goiás. A Vila tem aqui a parte interna dos moradores internos, tem escola na Vila, onde tem aqui 350 crianças aqui em atividade escolar. Nós temos aqui na Vila também os centros de moradia, de reabilitação. Então, todo um complexo grande, que agora está sendo feito também o parque da Vila. Então, tudo isso, para que isso fosse construído, sempre foi preciso da participação das pessoas. Além do que, a gente tem que falar que a Vila tem um custo muito grande com alimentação, com medicamentos, no dia a dia. Então, e a Vila sempre, graças a Deus, graças ao Divino para o Eterno, né? São José Bento Cotolengo, que não deixa faltar aqui para a Vila, aqui, esses recursos. Não deixa faltar alimentação. Então, sempre que está precisando de carne, um fazendeiro vem, faz a doação de um boi, de uma vaca. O outro vem, traz arroz, o outro vem, traz o feijão. Então, assim, a Vila, porque as pessoas sabem o quanto a Vila é importante para a Trindade, o quanto a Vila é uma instituição séria, uma instituição que todos aqui, que trabalham aqui, colocam o seu coração. Aqui é uma instituição onde as pessoas que trabalham, é porque realmente tem muito amor naquilo que faz. É lógico que tem o seu salário, que é justo, ninguém paga as suas contas em casa se não tiver o mínimo necessário, mas, sem dúvida nenhuma, o que mais, a grande diferença é o grande coração, a grande doação que essas pessoas fazem aqui, pelos internos da Vila São José Bento Cotolengo, e também por todos aqueles que são atendidos pela Vila. E o Padre Marco Aurélio convida, conclama aí toda a população, empresários, para fazer parte dessa campanha, que é uma campanha importante para a Vila São Cotolengo, né? Eu quero convidar todo o povo de Trindade para que venha participar desta campanha, assumida pela Prefeitura de Trindade, em prol da nossa instituição. A Vila que é nossa, a Vila é patrimônio de Trindade, a Vila que é do Estado de Goiás, a Vila que deve ser cuidada, a Vila que deve ser preservada no seu projeto. Venha todos participar, de modo direto, indireto, a sua presença, a sua participação, pouco ou muito, é muito bem-vindo para somar nessa campanha, e, enfim, fazemos todas as demandas, todos os projetos, realizem a contento para beneficiar os nossos internos, os nossos pacientes. Se venha participar, você pode ser um voluntário do bem na Vila São Cotolengo. E para a gente finalizar, a gente vai pedir o prefeito e o padre para que segurem do lado aí do folder, né? Campanha Unidos pela Vila. Está aí o prefeito Jânio da Rô, o padre Marco Aurélio também, fazendo o lançamento dessa campanha, que é importante. Mais uma vez aí, conclamar a todos vocês que estão aí nos vendo. Falou conosco também, a nossa reportagem, o presidente Jean Carlos, presidente da Câmara Municipal de Vereadores, fazendo a sua doação de mil reais e também falando que vai convocar os seus pares para estar fazendo a mesma doação, no mesmo valor. Olha, nós que estivemos aqui hoje ao lado do padre Marco Aurélio, ao lado do prefeito Jânio da Rô, sabemos da importância que é a Vila São Cotolengo para a nossa cidade de Trindade, não só para a Trindade, mas para todo o nosso estado. E o trabalho que a Vila desenvolve hoje, nós sabemos o quanto esse trabalho demanda recursos, né? E todos os recursos da Vila são recursos oriundos de doação. Então, todas as pessoas que puderem doar, que puderem ajudar, essa campanha hoje, Unidos pela Vila, é uma campanha muito bem-vinda. E nós sabemos o quanto a Vila exerce o seu papel social, quantos meninos, quantas meninas, quantas pessoas são cuidadas aqui, são mais de 300 internos, além de toda a população de Trindade, que é atendida hoje pela Vila São Cotolengo. Serviços ambulatoriais, pequenas e médias cirurgias, dentre outros. Quem aqui de Trindade nunca foi atendido ou consultado aqui na Vila São Cotolengo. Então, eu convoco aí, peço a toda a população, aos empresários que se sensibilizem, né? Eu fiz uma pequena doação, mas de coração, para que o padre Marco Aurélio possa aí concluir essa obra da Casa dos Meninos e tantas outras obras, a fisioterapia, entre outras obras que são necessárias para o bom andamento da casa nos próximos dias. Jornal de Olho no Social. Sociedade em Foco. Legenda Adriana Zanotto